Galera, tem que tomar muito cuidado, né mãe? Verdade, ó, tem que ficar atento Porque os personagens de Pop Playtime 3 estão assoltas na vida real Sim, será que tem algum personagem aqui? Eu não sei galera, mas se você quer que nenhum apareça aqui, deixe seu like já E se inscreva no canal pra gente cantar todos eles daqui Você tem 4 segundos pra fazer isso 4, 3, 2, 1 e... Não mãe, eles estão ainda aparecendo aqui no fundo pelo jeito Gente, ajuda a gente Galera, eu quero que esses bichos vêm embora de casa Mais 2 segundos pra você deixar o like e comentar Pop Playtime que eles vão subir Não, 2 acho que eles não vão conseguir Será que eles conseguem? 5, 5 segundos 5, deixa o like 4, se inscreve 2, 2, eu errei, é fantástico Comenta 2, 1 e... Aê, galera, comentou e deixou o like Muito obrigado E você que não comentou e não deixou o like, você é Deus sumiu Bora pro vídeo, galera Hoje a gente vai reagir a Pop Playtime na vida real Então já estamos aqui com o vídeo Como seria a professora, né? É a Miss Delight O que é Miss Delight? O que é isso, mãe? É o nome dela Tá, nome estranho Como seria ela na vida real em 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Ah, mas aí seria muito fofinha Ah, mas parece com ela Parece muito com ela Ó, bochechinha rosinha Aham Ah, mas ela não tem óculos Ah, professora, mas é a vida real Quando ela é um jogo Ela não precisa usar óculos Ela não precisa usar óculos Ela enxerga bem Na vida real tem que usar óculos É verdade Sai de pó pra mulher Ficou muito bom, galera Só que assim, essa aqui eu não teria medo Agora essa aqui eu tenho medo É, essa aí é bem mais assustadora É, bem mais assustadora Tudo certo, tá bonitinho demais Nota 10 Esse aqui ficou muito igual Nota 10 Agora a gente vai pro próximo Como seria o Dog Day? O Dog Day é um cachorro Vira-lato, um caramelo É, deixa eu pensar Eu acho que seria um vira-lato caramelo Será que é isso que vai aparecer? Vamos lá Em 3, 2, 1 e... Ah, mas não é um vira-lato Não é um vira-lato Que cachorro que é esse aí? É algum... parece um Golden 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 É uma música É um Golden Retriever Acho, parece Olha, ele tem um colarzinho de sol Um Golden Acho? Não, eu acho que ele parece um Golden Retriever Ah, tá Eu acredito que é um Golden Acho Ou um Golden Macho Não entendi Caraca, ela sabe que é um menino Pela cara, olha Esse aqui é um cachorro menino Olha, esse é um cachorro menino Não, não dá pra saber Não dá pra saber, né, galera? Mas dá pra saber que ele tem um colarzinho de solzinho Igual o Dog Day É verdade Será que isso aqui é inteligência artificial que montou? Sim, inteligência artificial que fez Caraca, vamos para o próximo Como seria? O Huggy Wuggy Só que ele é o Huggy Wuggy Tipo, como é que chama? Pesadelo, Nightmare É, Nightmare É, seria ele na vida real, hein? 3, 2, 1 e... Nightmare Nossa Sei lá, parece aquele cara que dá as neves Qual que é o nome? É, parece o Pé Grande Parece o Pé Grande, família Mas se a IA falou que esse seria o Huggy Wuggy na vida real Então sinal que o Pé Grande realmente existe E a IA sabe disso? Porque é vida real Não é vida de mentira Ah, entendi Entendeu? Pé Grande já não, mas já tô com medo Tá maluco? Eu não vou aonde ir lá, neve Não vou neve Não tem neve Não tem neve Ih, mas aqui não tem neve Aqui tem floresta Ai, lascou E tem uma floresta que traz casa Eita, o Huggy Wuggy Será que a gente sai procurar o Huggy Wuggy? Não, acho melhor não Não, melhor não Vocês querem a gente fazer isso? Comenta aí Bora O próximo é o Catnap Tem que ser um gatinho fofinho, né? É, como seria o Catnap da vida real? Um gatinho roxo, né? Um roxo Em 3, 2, 1 e... Vamos ver Ai, eu quero pra mim Vai ficar querendo Não quero mais briga Um gatinho roxo, gente Não quero o bicho aqui em casa Olha que coisa muito Soltar pelo Imagina, se pelo dos nohos já fica assim, galera Branco na camisa Imagina agora tudo roxo Então, ia ficar tudo roxo assim Ou achar que era estilo Não, não Eu acho que amanhã ia cortar os pelos gatos E colar tudo no cabelo Não, mentira É pouquinho pelo Se fosse um gato peludo até, né? Não, mas isso não dá, né? Ficou muito parecido a Sá de Paula Adorei Agora, como seria a Kissy Missy na vida real, mãe? É, eu acho que ela tem que ser meio parecida com o Pop Playtime Com o Pop Playtime não Com o Huggy Wuggy Com o Pop Playtime é o nome do jogo, né? É Vamos lá, em 3, 2, 1 E como seria a Rufus Taborezinha? Nossa, mas ela seria gigante, gente Tá, esse aqui ficou meio estranho Esse zóio aqui foi ele que montou essa boca Foi o cara que montou É, não, não Eles recortaram ali na boca Eles recortaram dali e colocaram ali É, eu acho que talvez seria um monstro rosa gigante Colocou escrito E aí sem rosto, sem nada Ficaria melhor Ela não entendeu muito bem Não, não, não Não entendeu Mas tá bom É bem que não existe Porque é o tamanho disso aqui Pisa no carro e não esmaga Ainda bem, ainda bem Eu acho que se existisse na vida real Assim no meio da cidade A gente já saberia É verdade Comenta aí, galera E se você quer aparecer no vídeo que nem essas pessoas Basta você comentar a vloga que a gente vai tá dando Coraçãozinho Mas pra aparecer tem que deixar o like Clicar no botão de inscrever-se Clicar no sininho e todas as notificações E bora ver o próximo monstro na vida real E agora qual que vai ser A Poppy A Poppy Ela é uma boneca Que é do bem A gente descobre isso no terceiro Pop Playtime Que ela quer ajudar a gente A destruir os bichos do mal E a Kissy Missy também Vamos ver 3, 2, 1 e... Porque ela é uma boneca Ela não ia ser uma pessoa Faz sentido Ela é uma boneca Então realmente ela seria desse jeito Gostei Uma bonequinha que não dá medo Nada Seria fofinha Sai de pau Só pra você que parece que não dá medo Eu e qualquer boneca aqui Já me dá medo Não, mas quando eu era criança Eu ficava olhando Sempre minhas bonecas Quando eu ia dormir Eita Tipo assim Você vai se mexer? Não Daí não se mexia É por isso que eu não brincava de boneca É, assisti muito Toy Story É, Toy Story Bora pro próximo E o próximo é o Tiki Tiki É, Tiki Como é que é o nome dele? É, é o Tiki Tiki Ganhei o Tiki Lembrando Todos esses personagens Tem na loja Ganhei, brinquei O link tá na descrição Galera O Catnap você pode comprar Tem o Dog Day Tem também todos os personagens Do Pop Playtime Digital Circus e mais Tudo aqui No link da descrição Se você quiser Corre garantir o seu Bora Galera Agora a gente vai ver Como é ele na vida real Mãe Em 3 2 1 E... Claro Claro Ia ser um galo Você tava esperando o que? É, tá certo Não, errado não tá É um galo Com uma estrelinha no pescoço Tá certo Tá certo Tá errado não tá É um galo Beleza Só de pop Galera Bora pro próximo galera E o elefante É isso tá galera É esse Vamos ver em 3 2 1 E como ele é na vida real Nossa Olha, nossa gente Ficou a lâmpada na tromba dele Na tromba Mas o que serve a tromba? A tromba é o nariz do elefante? É o nariz Só que ele usa a tromba Como se fosse um braço dele Que doido, né Cara Agora que eu parei pra pensar O elefante usa o nariz Como se fosse um braço Eu nunca tinha parado pra pensar nisso Isso é incrível, né Porque ele tem as quatro patas Ele anda Mas ele tem... Só que ele não consegue Apreender as coisas com as patas Então ele apreende Com a tromba Gente, que sensacional Ação de palmas pros elefantes Parabéns, elefantes Parabéns, elefantes Você que tá assistindo esse vídeo E é um elefante Talvez tenha um elefante que assista a gente Pode ser Pode estar aí em algum lugar Achando a gente Com a sua família elefante Muito obrigado Você é demais, cara Vamos pro próximo personagem De Pop Playtime 3 2 1 E... Oh, gente Esse você deixava ter? Não, a gente acho que já teve gato Não, coelho a gente já teve? Eu tinha um coelho Não, você tinha um coelho Eu ia fazer xixi fedido um monte Não, é que faz cocô Caga por todo Caga por todo E daí jogava Você que tá assistindo Tem coelho, você sabe, né? Daí colocou pra fora o coelho Daí o coelho caga por tudo Aí o pai dela falou Vou fazer um churrasco Pega o coelho Aí pegou o coelho E aí segurou ele no colo Enquanto assava o churrasco Ah, tá, ufa Que susto Não, o pai gostava do coelho Ah, tá, que susto Tinha que você falou Que ele fez o churrasco O churrasco O churrasco Hoje tá complicado o negócio A dicção tá boa demais Bora pro próximo 3, 2, 1 e... Ah, o unicórnio O unicórnio seria... Ah, bonitinho O unicórnio seria um unicórnio Tem gente que acredita Que unicórnios existem, né? Então, se existisse unicórnio Na vida real, né? Mas não existe unicórnio Na vida real É, tem gente que acredita Que existe Galera, seguinte Qual desses vocês acharam Mais legal? Qual que você achou, mãe? Ai, eu fiquei em dúvida Entre o coelho e o gato Acho que o coelho Não, o gato O gato E eu achei o elefante Ah, o elefante Ficou muito legal Comenta aí Que a gente vai tá dando Coraçãozinho É que assim é no pai e mãe Pai e mãe Bora pro próximo, galera O que que é isso aqui, mãe? Pau Playtime 3 E os seus drinks favoritos Suas bebidas favoritas Vamos ver os drinks favoritos Deles agora Qual seria o drink favorito Do catnap? Provavelmente seria um drink roxo Já que ele é roxo Qualquer água, né? Ele tá parecendo meio desidado Assim Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa, galera Tá bem mal Vamos ver 3, 2, 1 e... Ah, o negócio é chique Faz muito sentido Minha cabeça no momento fez É, só explodiu Só explodiu Só explodiu De coisa mesmo Beleza Faz sentido Vamos pro próximo Qual seria do Huggy Wuggy Nightmare 3, 2, 1 e... Ah, esse eu não conheço A gente nunca tomou isso É de Estados Unidos E eu nunca nem vi, eu acho O que que é o Warheads? Explode cabeças? Warheads Cabeça de guerra Nossa Ele é tipo amargo Assim, tipo... Ui, que nojo Ah, não, não quero De blue... Não, mas é de blue... Raspberry Soda É tipo um refrigerante Ah, refrigerante azul Refrigerante azul Bora pro próximo Nunca vi uma aqui nos Estados Unidos, galera Miss Delight Agora Miss Delight Qual seria aí? Dr. Pepper Dr. Pepper é bom Eu recomendo Mas eu enjoei Ah, não, é que, né Dá aquela enjoadinha um pouco A gente fica um tempo sem tomar E depois um tempo falta tomar É, mas enjoei da Dr. Pepper, tá, galera? Vamos pro próximo Dog Day em 3 Olá, Dog Day Você tem que confirmar se é mesmo verdade ou não Tá pronto, Dog Day? É, eu tô pronto, eu tô pronto Então, beleza Vamos lá 3, 2, 1 e... Ah, faz sentido É tipo o Fanta do Estados Unidos Faz sentido Porque ele é alaranjado E a bebida seria alaranjada, né? E é de sol Sankist Ah, é verdade Ele tem o sangue do solzinho aqui, ó Galera, que vem junto com ele Que da hora Sá de pau Sá de pau Sá de pau Bora pro próximo 3, 2, 1 E qual que é o próximo? Kissy Missy Hum, a bebida rosa Pop É, eu não sei O que que é pop Deve ser uma bebida japonesa, chinesa? Pode ser, né? Parece um pouco, né? Mas nunca vi na minha vida Não Agora a pop é... Aquele lá deveria ser da pop Porque a bebida se chamava pop, né? Tá, então agora vamos ver a da pop A bebida vai ser a... Pepsi É, combina As flores são iguais, né? As flores são iguais Pop, Pepsi Parece um pouquinho É, verdade Faz sentido Vamos pro próximo Agora o elefante seria... Big Blue Big Blue Você já viu esse Big Blue? Não, mas faz sentido porque é grande e azul E ele é um elefante Elefantes são grandes e ele é azul E ele é um elefante, gente Faz todo sentido Nossa, de boa Tá ficando muito inteligente Bora pro próximo 3, 2, 1 e... Tá, do coelhinho Do coelhinho O coelhinho faz muito cocô Bora Vamos ver 3, 2, 1 e... Fanta 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 Maçã Maçã verde Maçã verde É, faz sentido também Gostei, gostei Agora eu quero ver qual que é o último Que é isso, cara? Ah, esse é o... Das garras lá, né? Das garras, das garras É o projeto Vamos ver qual seria do projeto e... Coca-Cola zero Gente, a gente descobriu que a gente é esse bicho É, a gente é esse bicho aqui Porque a gente tá bastante Coca-Cola zero Mas ó, galera É porque ele é mago Ele tá uma zero Não, eu acho que é por causa que ele é da cor da lata, né? E ele é de lata Ah, ele é de lata É verdade como ele é lata Ele é um robô E ele tem um olho vermelho aqui, ó Coca-Cola zero aqui é vermelho Nossa, faz todo sentido Combinou Combinou E por último, quem é o unicórnio? A bebida vai ser o Prime O Prime é a febre das crianças aqui, né? Tem no Brasil Acho que não tem no Brasil, né? Eu não sei se tem, galera É do Logan Paul junto com... Outro youtuber muito famoso E aí eles fizeram essa bebida ficar muito famosa E bomba aqui nos Estados Unidos As crianças falam que na escola Todas as crianças levam isso de lanche, assim E é ruim, hein? É ruim É tipo um... Isotônico, é Isotônico, é Não é ruim, não é bom não, tá? Ih, vamos ver se tem mais algum 3, 2, 1 E o Tiquin Tiquin Ah, a gente esqueceu dele Squirt Squirt Squirt? Por que assim, o Squirt? O que é Squirt? Não é tartaruga? Squirt? É, não, mas é... Squirt não É Squisho, mas é... Não faz sentido Cafeína, frio... Acho que é porque parece o cabelinho dele ali Ah, o cabelinho dele e a cor Parece o cabelinho e amarelo e com vermelho É a cor, galera Agora a gente vai pro próximo, galera Qual os personagens favoritos? Não, os filmes favoritos Ah, sim, os favoritos de cada personagem pro Playtime Vamos botar aqui com o Hug Wug Esse é o Hug Wug, gente Ele acabou de mudar o nome dele para Hug Wug Galera, esse aqui é o Catnap Catnap, tá pronto? Ih, cara, tô pronto aí na moralzinha Vamos ver qual que... Se acertou qual é o meu filme Vamos ver em 3, 2, 1 e... Gato de bota Ah, porque ele é um gato Porque ele é um gato E aí ele tipo, fala assim Nossa, esse gato é um gato muito brabo Eu quero ser igual a ele É verdade isso, Hug Wug? Catnap É, é verdade, cara Acertou em cheio Esse é o meu filme favorito Agora, deixa eu ir lá assistir Tá bom, tá bom Vai lá, a gente atrapalhou ele Ele ia assistir Gato de bota Caraca, ele voa, galera Vocês viram isso Super poder Vamos para o próximo E o próximo é Nightmare Hug Wug Monstros S.A. por causa do Monstro Azul? É, pode ser Pode ser, né? Por causa do... Como é que é o nome dele? Eu esqueci agora É o Sullivan? É o Sullivan Pode ser Não sei se é isso Mas pode ser Ah, só que eu lembrei Agora a gente fez o mesmiversário da Hayley De Monstros S.A. Se vocês não assistiram É esse vídeo aqui Ela ficou muito fofinha, gente Olha ela Assiste lá Esse vídeo tá incrível O mesmiversário dela E a gente se vestiu dos Monstros S.A. Próximo, galera A Miss The Light Vamos fazer assim Será que consegue adivinhar Qual que vai ser o que ela vai Chucky A mulher do Chucky Boneca, não, não sei não Pode ser A noiva do Chucky A Barbie Alguma coisa de professora Escola de rock Escola de rock Não sei, vamos ver 3, 2, 1 e Anabelle É, faz todo sentido Porque ela é um boneca do mal E ela é um boneca do mal Todo sentido Próximo, mãe Agora a gente vai conseguir Dog Day Dog Day É algum filme de cachorro Marley e eu Patrulha Canina É, pode ser Bluey Ou Marley e eu Marley e eu Vou falar Marley e eu Patrulha Canina Scooby-Doo Scooby-Doo Ai, erramos Mas faz sentido Mas faz sentido De cachorro também Próximo, galera Qual que é o próximo, mãe? Kissy Missy Kissy Missy Ai, um rosa Ah, o Beast Dragon A gente não assistiu esse Eu nunca assisti esse Esse é da Disney É dos produtores de Shrek Ah, não é da Disney É da Netflix Eu não assisti, galera, não Será que ele já saiu? Acho que ainda Não sei, eu tô dizendo 11 de junho Ah, mas não sabe de quando Que é o banner também É, pode ser de 5 anos atrás Agora sim vai ser o Chucky A boneca É, pode ser Ou não, aquela boneca que dança Ah, a Megan A Megan Será que é a Megan? Vamos ver 3, 2, 1 e Tudo errado Ugly Dolls Bonecas feias Gente, a gente tem que atualizar os filmes A gente nunca assistiu esse filme também Nossa, eu nem sabia que esse filme existia Se você já assistiu esse filme Comentei Eu nunca vi esse filme na minha vida, tá? Próximo, galera Rubi os tambores e Terminador do futuro Terminador do futuro Será que é? Será que é? A gente é o melhor A gente é o melhor Deixa o like, galera Se inscreve no canal Explode o like Pra você participar Vida mais de uma mentira Do YouTube Lembrando, a gente mudou de vida Graças ao YouTube E a gente tá ensinando tudo Tudo passo a passo pra vocês Como mudar de vida também Trabalhar com o YouTube E fazer um canal Criar desde o começo Até você ganhar O seu primeiro dinheiro No nosso curso YouTuber de sucesso Como vocês tão vendo nessa foto Olha a diferença da nossa vida Antes do YouTube E agora depois do YouTube Né, mãe? Isso mesmo Tudo que a gente aprendeu Em 7 anos de YouTube Tá resumido no curso E mais de 10 vídeos Pra vocês aprenderem Bem didático Bem fácil E apenas R$19,90 por mês Corre garantir O curso YouTuber de sucesso Lembra da descrição E até o próximo vídeo Compartilhe com os amigos E deixa seu likezinho 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 E deixa seu likezinho